Olá, eu sou Carol Meyer, queria te falar sobre a novidade que o Instagram lançou no finalzinho de 2018, que é a contagem regressiva, o countdown. Como você pode fazer isso? Você vai entrar no seu perfil normal, entra lá nos stores, publica uma foto ou um vídeo, coloca lá nos stickers pra você escolher, vai aparecer ali um adesivo de countdown ou contagem regressiva. Aí você escolhe uma data que você queira colocar, você pode colocar um aniversário, por exemplo, aí você coloca o dia e o mês, e depois é só compartilhar, daí o que acontece? Se a pessoa salvar, por exemplo, eu postei o meu countdown, e aí você salvou, eu vou saber que você salvou. Você pode utilizar de diversas formas, você pode pegar uma oferta que a sua loja tenha, você pode fazer com datas de aniversário dos seus clientes. Vou te explicar agora da tela do meu celular como você usa o countdown ou contagem regressiva. Se inscreva no canal. São essas as formas pra você usar a contagem regressiva do seu Instagram. Essa foi uma das novidades que o Instagram lançou em 2018. O que você achou? Qual é a sua opinião sobre essa novidade que o Instagram lançou? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre o Instagram? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu fazer um vídeo pra você respondendo. Um beijo e até mais!